Eu quero me dirigir à comunidade de Caraí, nesse momento tão delicado, que as pessoas estão muito tensas, nervosas, por conta desse decreto de lockdown. Esse decreto foi um decreto do governador, baseado na situação crítica que se encontra o nosso estado. Eu não me sinto confortável de ir de encontro a esse decreto, até porque nós também, aqui no nosso município, estamos em situação bastante grave. Nós transferimos um paciente para a proposta do Cacau, há três dias atrás, que precisava de leito de UTI, ficou no leito clínico, só agora ele está no leito de UTI. E nós temos outro paciente internado no hospital daqui, necessitando de um leito de UTI. E infelizmente, os leitos da região estão 100% ocupados. Então, nós não podemos ser responsáveis nesse momento. Preciso da compreensão de todos. Às 14 horas, teremos uma reunião com o governador para falar sobre esse assunto e vamos ver o posicionamento dele para daí tomar alguma atitude. Mas, no momento, é hora de união e de todos serem compreensivos com o delicado momento que estamos atravessando.